Por que você tá gritando na porta? Foda essa hora incomoda Nota que já acabou nossa história Sou só até na hora de ir embora Solta essa cara de santa A mim, cê já não engana Até conhece uns anos pra se imaginar Que você acha que engana Por que você tá gritando na porta? Foda essa hora incomoda Nota que já acabou nossa história Fica com o bolado em pandora Sou de cura, tô embora Nota essa presença inclamada Foda que já deu sua hora Toda essa presença inclamada Brigas, intrigas e papo das suas amigas Por que você sempre tá linda? Fodendo com a minha vida É melhor nós parar por aqui Isso já tomou um novo rumo Senão ela vai ter que se dividir Por você não se encaixa no meu mundo E quando a saudade bater Ela vai me ligar Eu não vou atender Vou te bloquear É melhor não ter Justo na minha corrente Escrito LT Me pedindo prazer 22 Por que você tá gritando na bota? Foda essa hora incomoda Nota que já acabou nossa história Som só tá na hora de ir embora Solta essa cara de santa A mim cê já não engana Te conheci uns anos e faz semana Quem você acha que engana? Por que você tá gritando na bota? Foda essa hora incomoda Nota que já acabou nossa história Pica com o bolo da pandora Toda tudo é tudo embora Nota essa pessoa incomoda Foda que já deu de boa hora Nota essa pessoa incomoda Thing que eu m body Nít uhm L кот Toc E Toc 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 Toc